No último dia 9 de novembro, o comerciante Hélio Cortês foi assassinado a socos e pontapés após um desentendimento com Alexandre dos Santos Gomes. O inquérito está pronto, mas o Ministério Público, mesmo assim, fez o pedido. No meu entendimento, não há nenhuma dúvida. Há uma completa análise técnico-jurídica feita pela autoridade policial que presidiu. Contudo, o promotor de justiça, com assento em uma das varas do júri da comarca de Terezina, ela requisitou diretamente ao Instituto de Criminalística essa reprodução simulada dos fatos, que se chama reconstituição. O que é isso? É uma análise superficial, é uma análise pericial do todo fato em si. Após o assassinato, Alexandre dos Santos fugiu, sendo preso posteriormente em Matões, no Maranhão. O Ministério Público quer esclarecer algumas dúvidas que existem no processo. De todas, a polícia parece descartar a possibilidade de participação de uma segunda pessoa no crime. Segundo o ofício do promotor, ele quer saber a posição de alguns partícipes lá. Por exemplo, a mulher do acusado, Alexandre, ela deu fuga, segundo consta nos autos, para ele. Em que posição ela estava? Se houve realmente um dolo direto dela ou eventual? O Manuel Silvério, a posição que ele estava, ele se omitiu? Tem um soldado da polícia militar que também estava presente, porque o rapaz foi morto a socos e pontapés. Ele mais de uma vez tentou fugir para se livrar da morte, inclusive adentrando o carro. O carro foi apreendido, o carro do Manuel Silvério, foi feito perícia e constatou que realmente ele tentou fuga no carro e não achou guarida. Então, todos esses fatos serão dirimidos hoje no horário pré-estabelecido.